Oi, olá! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Namastê, b****! Vamos bater outro papo furado? E dessa vez, pra falar sobre um assunto que é bastante polêmico, tá? Vamos começar? Pois é, o assunto é preconceito sem nenhum tipo de preconceito. Você já ouviu falar de... Boys? Não, não tô falando de boys. Tô falando de boys. É, parece um absurdo, mas essa semana não se fala em outra coisa que na Austrália. Porque eu não sei de onde surgiu agora um novo termo chamado boys. Mas não é boys com o. É G, zero, Y, S. Mas ele é boys. E sabe o que é boys? Boys é um gay que não é gay. Mas aí, tá boa? Tá louca, santa? Peraí, vamos tentar explicar o que é isso, porque nem eu tô entendendo. Então é até por isso que eu tô batendo esse papo contigo. Bom, eu vi uma reportagem na televisão e também li algumas matérias no website e eu fiquei todo cafuso, assim, confusido mesmo. Porque a matéria era muito clara. Falava de homens que se relacionam com homens, mas não se consideram homossexuais. Ou seja, nem precisa ter um relacionamento. Mas o simples fato deles estarem no rali-rola, onde o pingulim encosta no outro, mas não existe penetração anal, porque outro tipo de penetração pode acontecer, pelo menos é o que eles falavam. Isso não define um cara como gay, como homossexual. Ah, mas é isso aí, tá lá, né, Cláudia? Peraí, tá louca, fia? Olha, vamos parar pra pensar nisso de uma forma um pouquinho mais clara. Porque, olha, se um cara sente atração por outro cara, ou seja, se um homem sente atração por outro homem, se uma mulher sente atração por outra mulher, e essa atração é sexual, que faz o pingulim crescer, que faz com que a mulher fique molhadésima, né, querendo fazer os scissors, ué, essa pessoa é gay. Mas não, pela nova definição, os góis não podem ser considerados gays. Mas aí, quem foi que definiu uma barbaridade dessa? Porque isso é o cúmulo do preconceito. Eu acho que não tem coisa mais ridícula do que uma pessoa ficar falando mal da outra pelo simples fato dela ter uma orientação sexual diferente. E eu nem tô aqui pra falar mal de que essas pessoas estão fazendo isso ou isso. Cada um faz o que quer da sua vida. Mas não dá pra entender. Dois homens num ralo e rola, pingulim no forex, forex no forex, pingulim no pingulim, e eles dizerem que eles não são gays, que eles não gostam de homens, eles só estão tendo diversão. Ah, fia, aí ó, vamos acordar pra vida, né, Porque uns homens desses aí acabam tomando uns goró, fica muito louca. E aí, quando vê, tá lá na cama, no... Você sabe, né? E aí não dá pra acordar dizendo, olha, a gente não penetrou, então tá tudo bem, tá tudo ok. Tá tudo bem, mas uma vez senta lá, Cláudia. Ó, acorda. O que é isso? Sai desse país ali, você acorda pra vida. Porque um homem que faz isso contra o homem, sente atração pro outro homem. Um homem que sente atração pro outro homem, já falei, é homossexual. Atração sexual, tá? Então, se uma pessoa que faz isso, que sente atração pelo outro, e que chega a quase vias de fato, se bem que pra mim isso são as vias de fato, se você deita com outro homem, sendo homem, ou se você é mulher, deita com outra mulher, e vocês têm todo aquele ato sexual, isso já é chegando finalmente, não é? Ou será que os finalmente, a gente simplesmente pode considerar quando tem penetração anal? Acho que não, né? Mas enfim, um homem que deita com outro homem, que faz esse monte de coisa, e depois fica falando que não é gay, é um cara super preconceituoso. Isso é o máximo do preconceito. Você não pode ser gay e ficar falando que você deita, trepa com alguém, ah, mas que isso é uma coisa que hétero faz. Desculpa, mas essa terminologia pra mim é nova, esse é o tipo de coisa que eu não consigo entender. Aliás, as pessoas não param de falar isso aqui, e eu preciso da sua ajuda pra tentar entender. Porque se a gente for, então, encontrar dois caras que estiverem juntos, e eles foram passar uma noite juntos, depois eles podem voltar pras mulheres, será que esse cara não pode ser definido, então, como bissexual? Ou seja, ele tem relação com o homem, mas ele também tem relação com a mulher. Porém, os góis podem ser aqueles caras... Peraí, vamos tentar entender isso. Os góis, no caso de homem, homem com homem, que se relacionam entre si, não se penetram da forma anal, e não gostam de mulheres. Então, eles não são mais bissexuais. Muito complicado, muito esquisito, não consigo entender. O que você acha dessa nova terminologia? Será que dá pra gente agora definir o ser humano como heterossexual, homossexual, bissexual e gói? Ou góis? Não sei. Você consegue entender o que é isso? Você consegue entender isso como uma coisa natural, sem pensar em nenhum tipo de preconceito? Consegue? Eu, sinceramente, tô fazendo essa pergunta porque eu acho muito esquisito você ler uma coisa como essa e falar que um cara não é gay. Um cara que vai pra cama com o outro, um cara que trepa com o outro, sem necessariamente ter nenhum tipo de penetração anal, ele é gay. Se não é, então, aí eu já não tô entendendo mais nada, eu tô achando esse mundo muito modernoso, mas um modernoso muito esquisito que não dá pra entender. Ó, mais uma vez, não vamos ficar falando sobre preconceito, não é essa a intenção. Se bem que isso é um ato de preconceito, um cara que deita com outro homem e diz que não é gay, ele tá sendo preconceituoso. Porque, sinceramente, uma pessoa que tem muito problema com gay, uma pessoa que tem muito problema com travesti, seja lá o que for, essa pessoa, no fundo, bem lá no fundinho mesmo, tem algum problema aí que precisa ser resolvido. Porque, olha, o que me interessa que você, ou que o fulano, que ciclano, que peltrano tá fazendo na cama, não tá comigo. Então isso não é problema meu, isso não me afeta em nada. Cada um que seja feliz. Mas por que eu estou falando isso? Só pra gente entender essa nova definição sexual, tá? Sem preconceito, cada um que seja feliz. Se quiser ser feliz com outro homem, ralando, enrolando, duas mulheres, fazendo o que quer que seja, entendeu? Cortando tesoura. Que sejam felizes, que sejam góis. Mas, vamos tentar entender. Bom, enfim, ficou tudo carfuso mesmo, né? Ficou bem, né, carfuso de cor. De confuso. Porque, nem sei porquê. Na verdade, eu queria conversar com você sobre isso, porque foi um assunto que me veio à cabeça e, olha, nada como bater um papo furado e tentar entender cada vez mais essa sociedade que tá cada vez mais maluca, cada vez mais estranha, enfim. E é nela que a gente vive, então vamos tentar entender as coisas de uma forma muito coerente, muito correta. Bom, então é isso. Por favor, me deixe a sua opinião. Eu quero muito conversar com você sobre isso. Quero muito entender e saber o que você acha. Você acha que góis é um termo do futuro? Góis é simplesmente um homem que não é gay, mas que gosta de se relacionar com um homem? Ou mulher que gosta de se relacionar com mulher por simples prazer? Você acha que o que define uma pessoa como gay é o ato da penetração anal? Será que é só isso? Ou será que o que define uma pessoa como gay é o fato dela se sentir atraída pelo mesmo sexo? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar aí o seu recado. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, b****. Tchau! 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 Tchau!